e saudações adbangers eu espero que esteja tudo bem e tudo muito em paz com vocês olha o vídeo de hoje vai ser bem diferente infelizmente não vai dar para pegar o microfone vai ser na correria a semana foi corrida eu e minha esposa estivemos em um show lá em belo horizonte e semana que vem eu estarei trazendo no capricho aí tudo que rolou no show com sente fire a mood exorta e grande o distress foi demais mas infelizmente também meu pc de um problema cara tela azul da morte arrancar os cabelos né por isso até que eu arranquei as barbas enfim galera o vídeo de hoje vai trazer aí os melhores momentos digamos assim né a galera que trouxe o bora indicar grandes indicações grandes amigos do nosso canal aliás por falar em grandes amigos são praticamente três anos que vão completar o bora curtir e é por isso que eu vou trazer aí de uma forma mais rápida né o bora indicar grandes indicações dos nossos amigos e parceiros do bora curtir sempre presente sempre compartilhando nossos vídeos sempre comentando e eu agradeço a vocês pelo apoio e carinho enfim antes de começar o nosso vídeo de hoje quero falar aqui se você puder dar uma força uma moral para associação casa do senhor é essa galera atua há mais de 20 anos em projetos que dão apoio a famílias carentes jovens de baixa renda e trabalha também com vários outros projetos a associação casa do senhor possui um terreno e quer construir sua sede para que essas ações sejam ampliadas e mais pessoas recebam esse apoio tão necessário então um forte abraço aí para o nosso irmão rogério que é um grande parceiro do nosso canal e se você puder o link estará aqui embaixo vai ser o único link da nossa descrição para você dar o seu apoio financeiro aí é claro o nosso canal como eu sempre falei ele não tem nenhum fim lucrativo mas se você puder ajudar os nossos irmãos aí de moral ajude quem necessita porque assim você vai estar mostrando o seu amor ao próximo beleza então vamos lá galera o vídeo de hoje como eu falei para vocês não tem muita firula infelizmente foi feito na correria eu tive apenas digamos assim duas horas para fazer normalmente eu levo umas cinco horas para concluir um vídeo bora curtir então vai vendo eu espero que vocês gostem e deixo aí um forte abraço a todos vocês que que participaram do bora indicar e os que ainda vão participar ainda temos alguns aí que eu não gostei em breve estarão aparecendo então vem comigo bora curtir Fala galera eu sou o neilo de jacaré de são paulo essa é um minha pequena coleção eu vim aqui indicar um cd que eu gosto muito que é do guitarrista joshua peraia com o vocalista bob rock que é esse cd aqui que é o joshua intense defense muito bom uma aula de heavy metal deus abençoe a todos e bora curtir e aí e aí e aí olá rapaziada eu sou o diego costa da silva da cidade de guarujá absente de carvalho e meu bora indicar é esse álbum maravilhoso do creme são light o velho roma um álbum destruidor um álbum de puro black metal extremo músicas brutais devastador para amantes de metal extremos e melhoros álbuns de black metal na minha opinião um álbum com que você escuta você não para de ouvir não segue o seu cliente você coloca para tocar e essa é a minha indicação aí galera curtam o canal se inscrevam bora indicar é o som light Boa noite irmãos Happy Bangers em todo o Brasil, tudo bom? Eu sou o Omar Pacheco aqui de Curitiba, da comunidade Gólgota E o meu bora indicar é a banda P.K. Mitchell, lá de Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos Uma banda de high rock e speed metal, bora curtir? Saudações AD, saudações Redbangers Pra esse bora indicar, eu queria trazer pra vocês, queria não, eu quero Trazer pra vocês aqui uma banda dos anos 80 chamada Viking, com seu álbum Man of Straud de 89 Muitas pessoas acreditam que essa banda é uma banda cristã, outros tem dúvidas Então até pra falar um pouco sobre esse álbum aqui Essa banda não é uma banda nominalmente cristã, que levantavam essa bandeira desde o início Eles tinham um álbum anterior, esse aqui, chamado Do or Die E era uma banda de membros não cristãos Mas o que torna esse álbum especial e porque ele tem essa fama É que o vocalista, o Ron Eriksen, tinha se convertido não sei há quanto tempo E ele neste álbum escreveu, acredito que é a maior parte das letras Onde tem conteúdo escatológico, evangelístico, fala sobre perdão, fala sobre guerra Mas sempre com o foco pautado de maneira bíblica Então, aqui a gente tem um álbum, um trash excelente De uma banda que a gente pode dizer que, como a palavra do senhor fala Se não tiver quem pregue, as pedras cantarão Então a gente tem aqui uma banda de um cara que foi usado Para levar uma mensagem, mesmo talvez sendo o contrário daquilo que os seus outros músicos reconheciam como estilo de vida Interessante, depois que a banda encerrou seus trabalhos após o lançamento desse álbum Onde o Ron Eriksen, o vocalista, acabou tornando-se pastor Eu até imaginava que esse aqui era o último álbum deles, mas estava pesquisando ali Parece que eles lançaram mais um em 2015, mas que eu não tenho muito conhecimento Então vou deixar essa indicação para vocês aqui O álbum Viking, Man of Strong, de 1989 É isso aí galera, Deus abençoe a todos e bora curtir! Música Olá galera, tudo bem? O som que eu vim indicar para vocês aqui hoje é o Franks Enemy É uma banda aí bem antiga do ano de 1992 Os caras tocam um old school muito bom E gostaria que vocês conhecessem essa banda aí Bora curtir? Música Meu nome é Marcelo, vou daqui de Salvador, Bahia Hoje eu quero indicar uma banda de uma galera que é guerreira Uma galera que está na estrada há muito tempo O nome da banda é Daisy Tarkin Bora curtir? Fui! Música 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 Beleza? Eu sou o Morty Ascendon aqui em Salvador Queria mandar um abraço para toda a galera underground nesse país O underground e o underground Um grande abraço, um forte abraço também para o meu amigo Ate Por esse canal E esse um alento, esses tempos difíceis para a nossa cena Esse tempo de escuridão Coisas como essa que renasce, que nasce, que surge É muito importante para a nossa cena E eu estou aqui, cara, para indicar Uma banda que eu curto pra caramba Estava falando de um fundo aí Um ex-membro do Mortification Marlon Shine Uma banda sensacional Uma médica de Death Trash Uma pegada bem old school Marlon Shine Essa é a minha indicação de hoje Um ex-membro do Mortification Um grande Mortification E aí? Bora curtir? Tchau 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 E aí galerinha Headbanger da pesada aí A paz de Cristo a todos vocês aí Meu nome é David Conhecido como Davon Oliveira Sou aqui de Caraguá, São Paulo Sigo a página do Facebook Bora curtir Tenho também como uma amizade no meu perfil Curto muito o trabalho do nosso amigo Ate Como sugestão aí eu deixo a música Come Before Is Nustral É coisa assim Do Imortal Souls da Finlândia Do disco Inter Metal Que Deus nos guarde aí desse coronavírus aí Tudo de bom pra vocês e Bastante metal na veia Como que é o refrão mesmo? Come Before Is Nustral Tamo junto Tchau 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 com o underground cristão brasileiro. E a minha dica é esse CD maravilhoso, vocês estão conseguindo ver aí? Está dando um reflexo aqui. Banda Slechevalk, The War That Plague The Lands, um CD maravilhoso, conceitual que mudou a minha visão em relação à música extrema. Vale muito a pena curtir esse trampo dessa banda holandesa, tá bom? Vale a pena. Um grande abraço, bora curtir? Salve, Headbangers! Meu nome é Rafael Paulino, eu hoje vou indicar dois trabalhos, um gringo e um brazuca. Começando pelo gringo, eu indico o último trabalho do Drotna Bonolive, pra quem curte um black metal técnico, bem característico, bem original, esse aqui é o álbum, assim como toda a sua discografia. E a banda brazuca que eu indico, são meus vizinhos do Estado, o Implement, aqui é pra quem curte um death metal, de qualidade, dos bons, esse aqui é um trabalho excelente também. E bora curtir! É por meio do próprio Jesus Cristo Eu sempre comentei com a galera que a santidade é como se fosse uma ponte, ela que nos liga a Jesus Cristo. Infelizmente, esse mundo está cada vez mais se afastando do Senhor, porque falta santidade. Mas a própria palavra de Deus fala que ele perdoa não só os meus pecados e os seus pecados, mas também está de braços abertos para perdoar o pecado do mundo. Mas é necessário que não somente os pecados sejam perdoados. A palavra de Deus também diz que é necessário que tenhamos a santidade. Então, meu irmão, ligue essa ponte, esteja cada vez mais próximo do Senhor, porque infelizmente o mundo está cambaleando e o mundo está sinistro, porque falta santidade, falta amor e assim as pessoas vêm se afastando cada vez mais daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Entregue seu caminho, Senhor, seja santo, busque a santidade e se você pecar, peça perdão porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Meus amigos Redbangers, eu agradeço mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Como eu falei, o vídeo foi só de Bora Indicar. Vamos comemorar juntos em breve os três anos de Bora Curtir. Muito obrigado a todos vocês que fizeram parte deste canal. Como sempre, estão entrando, estão fazendo parte. Se você puder, compartilhe esse vídeo para os seus brothers, para os seus amigos. Fala que o Bora Curtir está no ar. Olha só, Palavra de Deus acima de tudo. Se você não tem a Metal Bible, ainda tem disponível. Entre em contato com Pipe, Cássio, Batista, que eles com certeza vão conseguir para você uma Metal Bible. Enfim, galera, não só a Palavra de Deus, também tem aqui os nossos amigos e parceiros que estão passando aqui em cima. Acesse esses sites, dê a sua moral também, porque tem muita coisa maneira rolando por aqui, porque o Under, do Underground é mais forte do que você imagina. Semana que vem eu volto com um vídeo top para vocês, mostrando como foi o evento que rolou lá em BH. Como eu falei para vocês, infelizmente deu um pau no PC, não deu para fazer um vídeo tão caprichado assim, mas eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo do nosso canal. Bora Curtir, porque eu fui! Tchau!